No tag de volta e galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar agora sobre o novo reforço do Grêmio que deve ser anunciado em breve, que é quem, manos? João Pedro, lateral direito, né, que é do Porto, deve estar chegando no Grêmio em breve, foi encaminhado aí seu acerto, vai fazer os exames médicos e tudo mais pra acertar de fato, mas a gente vai ver aí os melhores lances desse jogador, conheceu o lateral direito de João Pedro, que umas pessoas criticam, outras falam bem, então vamos ver como é que joga ele. Mas antes, gurizada, PagBet, quer pagar barato numa casa de aposta, quer começar bem, cara, com um real tu já consegue ir lá na PagBet, investir e conseguir ganhar, até porque a PagBet tem cotações altíssimas pra vocês em qualquer modalidade de esporte, tá, não só o futebol, acabou a Copa, mas tem vários esportes por lá, inclusive o futebol aí tá tendo aí, ó, vários campeonatos, Copas na Europa, amistosos, agora vai ter pré-temporada também, os estaduais vão entrar, então te cadastra na PagBet, vai jogando, lá tem suporte 24 horas humanizado, caso vocês tiverem qualquer dúvida, ou precisarem aí tirar alguma, ter alguma informação a mais, né, qualquer problema, totalmente aí num suporte 24 horas pra vocês, beleza? PagBet, acertou, tá pago, teu Pix entra na hora de forma rápida e limpa aí pra vocês, beleza? PagBet, essa eu confio e também indico pra vocês. Beleza, gurizada, bora então assistir aí os lances de João Pedro, vamos ver como joga esse lateral que deve estar chegando no Grêmio em breve, né, eu confesso que eu não vi ainda este jogador, não conheço muito, mas, ó, é o canal do Yuti Mão, tá, o vídeo é lá do Yuti Mão, porque ele também, ele tava emprestado aí pro Corinthians. Foi ele aí, gol no Grêmio, primeiro gol, primeiro gol dele é no Grêmio aí, mano, primeiro gol dele aí no Grêmio, de perna canhota, e ele é lateral direito, tá, ele é lateral direito e bateu com a perna canhota. Já começou com gol no Grêmio, opa, ó o João Pedro, pô, se não fizesse esse gol aí também, né, meu amigo? Pelo amor de Deus, né, se não fizesse esse gol, nossa, irmão, tá, isso aí não precisava nem tá aí, né, cara, esse lance não precisa... Vou repetir quantos... Ih, rapaz, tá, vamos lá, eita, nós, imagem gravada por uma calculadora. João Pedro, João Pedro, ó, foi liso, hein, vamos ver o que aconteceu ali, ele passou por um, deu uma trombada, o jogador ali do Corinthians tentou, do Corinthians não, não sei de que time ele é, tentou atrapalhar ali, mas deu certo, cara, nossa, meio na trombada, pô, meio forte, né, parte pra cima, tá, interessante, interessante. Vamos lá, eu quero ver tu cruzando, cara, eu quero ver tu cruzando, tu não vai vir como... Olha aí, mano, o cara, ele bate bem com a esquerda, hein, mais um gol com a perna esquerda, é aquela coisa, né, gurizada, ele, pelo visto, é um jogador bem mais ofensivo, um jogador que chama pra ele... Até que é bom, cara, lateral assim, já que não sabemos se o centroavante, né, se o Diego Souza vai continuar fazendo seus gols de cabeça, Olha aí, mano, mais um gol de canhota, cara, é uma jogada clássica dele, ó, ele corta pra dentro e bate com a canhota. É uma jogada, já deu pra ver que é uma jogada clássica dele, ó, vamos ver se ele vai cruzar. Ele não cruza não, irmão, olha, com a canhota, meu Deus, de novo, que isso, velho, o cara não cruza a bola. Ah, mas tá bom, cara, se ele fizer sempre isso aí, fizer gol, tá bom, o problema é o cara não cruzar e também errar o chute. Eu quero, esse vídeo é só de gols? Ah, é os gols dele, é só os gols aí, gurizada, tá, aqui é só os gols, por isso. Mano, ele é canhoto, eu tô achando que ele é canhota, ele só bate com a canhota, velho. Ele só bate com a canhota, mano, todos os gols dele foram com a canhota, na verdade teve aquele outro, né, aquele gol que tava muito fácil foi com a perna direita. Mas o restante tudo com a canhota, irmão, ele bate bem com a canhota. Mas é isso, galera, o João, esse aqui foram os gols, né, mano, os gols do João Pedro, tá, deixa eu ver se eu acho alguns lances dele, só alguns aqui, só pra gente ter uma ideia. Porque, pô, velho, vamos dar uma olhadinha aqui nos lances do João Pedro. Vamos lá, vamos lá, tem algumas jogadas interessantes aqui, vamos ver. Tá. Ó o João Pedro ali, ó o João Pedro. Tá. Eu quero ver o cara cruzando, velho. É o João Pedro ali? Ah, o João Pedro marcando, boa. Ah, é bom defensivamente, é bom na marcação também o jogador. Olha lá o João Pedro correndo, olha lá, olha lá. Não fez o gol. Aí, pedido. Não. Ah, não, era na defesa, tá. Pensei que ele tava no ataque, não tinha reparado. Bom, pelo visto, ele é bom defensivamente também. Claro, nos lances, todo jogador é bom, né. Todo jogador é maravilhoso. Ah, que medo, João Pedro. Que isso? Que medo, João Pedro. É, um jogador que no Corinthians aí tem uma galera que não curte muito, né. Não sei se ele é um cara meio instável, de repente um cara meio, sabe, perigoso. Ó o João Pedro ali de novo. É um bom marcador, é um bom marcador. Vamos ver. Ó o João Pedro, vai nele, João Pedro. Tá, ele marca bem, hein. Eu não ouvi ele cruzando, cara. Eu acho que lá na frente ele parte pra cima pra chutar mesmo. Não sei se cruzando ele é muito bom não, hein, gurizada. Até porque ele bate com a esquerda, né. No lateral direito, cruzar com a esquerda, velho. Aí só de letra mesmo. Ó o João Pedro. O João Pedro joga de volante também, será? Porque ele joga meio, às vezes ele joga bastante pelo meio. Ó, contra o Grêmio, cara. Pô, os caras jogam, os melhores lances dos caras são contra o Grêmio. Aí é sacanagem. Ah, ele tava no Bahia, né, por último, se eu não me engano, né. Jogou no Corinthians. No Bahia. Ou no Bahia foi antes. Deixa eu trazer essa informação aqui que eu toco o vídeo pra vocês. Acho que ele tava, deixa eu ver. João Pedro, Bahia. Acho que ele tava no Bahia. Se eu não me engano. Ah, é. Ele tava no... Ele tá no Bahia. Por enquanto, né. No Bahia. Lateral do Bahia. Emprestado. Ah, ele tá... Ele era da... Ele tá no... Ele era do Porto, mas foi emprestado pro Bahia. É isso. E agora deve estar sendo anunciado pelo Grêmio em breve. Mas, cara, eu gostei dele, mano. Gostei dele. Gostei dele. Deixa eu ver se ele não cruza, mano. Vamos ver se ele vai puxar pra dentro pra bater de novo. Cara, ele só bate... Ah, é aquele gol. Ah, não foi gol. É, ó, meu irmão. Mas tu viu só? Ele faz muita jogada puxando pra dentro e batendo com a perna canhota. Cara, sei lá se isso aí é bom, velho. Não sei se ele não deveria cruzar mais, tá ligado? Mas se fizer gol e der rebote, assim como acontece às vezes, né? Bater pro gol e o goleiro der rebote e se tornar um gol da onde... Cara, o importante é sair gol da onde surge aí a jogada do pé dele, né? Seja ele cruzando, seja ele chutando, dando rebote, seja ele chutando, fazendo gol. É o que importa. Beleza? Gurizada, te inscreve no canal, deixa o teu like. Me segue lá, arroba MarlonNTG no Instagram. Pra vocês não perderem nada, nada, nada por lá também, beleza? Lembrando também aí a PagBet, como eu falei. Com um real você já consegue depositar e apostar lá e brincar bastante. Tamo junto? Vai lá e te cadastra na PagBet. Link aí ao primeiro no comentário fixado. Tamo junto, gurizada. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau!